Se prepara aí pra um concurso de forma lúdica? Pois é, foi assim que surgiu a revista As Aventuras de Baretinha, que conta a história e geografia aí do município de Barra dos Coqueiros. A obra contou com o apoio do Instituto Educar e é direcionada aos 80 mil inscritos do concurso. E nós vamos conversar ao vivo com o professor Isaac Silva, através de videochamada. Estou aqui com o livro em mãos. Boa tarde, professor. Que ideia incrível em facilitar e levar o conhecimento aí de todos os concurseiros de plantão, né? Aí desse concurso, um pouco sobre a história da Barra dos Coqueiros, né? De forma bem mais didática. Muito, muito bacana. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os espectadores da TV Atalara. Olha, essa revista, no momento que a gente estava... Como que tudo estava parado, a pandemia, eu estava reparando que os alunos estavam se desinteressando um pouco. Então, eu tinha que criar uma coisa de infetão. Então, eu lembrei que uma coisa que todo mundo gosta é o gibi, né? E nesse dia eu estou reunindo as dicas de todo o processo que veio no edital. Tudo está aqui. Tanto se eu falar da população, falar da cultura da Barra, do esporte da Barra, da religião, falar da política. E todos os aspectos do nosso curso, agora de uma forma bem lúdica, bem prazerosa de ler, né? De forma de aventuras do Baretinha. Sim. E então, né, o professor Isaac, que é conhecido aí como o professor Baretinha, criou as aventuras do Baretinha. Eu achei que já era do Baretinha e o Baretinha filho também. Brincadeira essa parte. Professor Isaac, quase ninguém conhece o senhor como Isaac, né? Sempre professor Baretinha. Professor Baretinha. Professor Baretinha. Se falar, olha, Isaac está ali, ninguém vai saber que é o senhor, porque é só conhecido como professor Baretinha. Não, de bandeira nenhuma. Não, eu tenho 27 anos e trabalho com esse nome, professor Baretinha. Olha só. Pois é, então, professor Baretinha lançando esse livro sobre geografia do município. E como é que surgiu essa ideia, né, de forma tão didática e simples? A gente, como educador, tem que procurar chegar até o aluno, despertar o aluno de alguma forma. Eu tenho o meu jeito de dar aula, de chamar a atenção do aluno, mas essa presença com o aluno já não estava mais acontecendo, né? Sim. E eu notei também que tem algumas pessoas que têm dificuldade em trabalhar com a internet. Sim, sim. Preferem mais que outra coisa. E tem também o pessoal que estava na monotonia da internet, porque ler texto, texto, o aluno vai ficando um pouco, né, sem interesse. É verdade. Ó, eu adoro o livro, viu, e acho que realmente tem feito muita falta. Tem gente que estuda sempre pela internet e acaba deixando de lado, né? Eu, assim, gosto demais do livro, ele físico mesmo. E aí vamos aproveitar essa ideia, porque eu quero saber o seguinte, como é que as pessoas podem se preparar para concursos? Nesse momento, né, quais são as dicas especiais aí para quem vai participar desse concurso? Olha, Jaqueline, que era nessa forma de gibi, né? Agora, aqui dentro, estão todas as dicas. Eu preparei aqui um livro de dicas de acordo com o que vai cercar as perguntas da SES. A gente já tem experiência, trabalha o concurso há muito tempo, então a gente sabe que, lendo esse livrinho aqui, não é nem o livro de um gibi, você vai ter todas as dicas de um assunto que é importante, que é aquela parte de geografia, política, religião, educação, economia, história da Barra do Coqueiro, certo? Mas o mais importante, Jaqueline, é que quando passar o concurso, ele não fica em desuso, não. É um gibizinho muito bom, até para a leitura de criança e adolescente, lá do município da Barra. Eles podem ter o quê? Ler sobre o município, sobre a geografia, a economia, entender o município. Qualquer pessoa que more na Barra e queira se enterar da Barra do Coqueiro, hoje mesmo está tendo uma inauguração da termoelétrica, Porto Sergipe, está aqui. Está aqui nesse livrinho, falando sobre a terra. Sim, inclusive nós recebemos aí a presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, toda a movimentação, a TV Atalaia, inclusive, mostrou aqui nos telejornais, e à noite nós mostraremos, e que já está exatamente falando da usina, aqui para que quem for fazer o concurso já esteja sabendo de uma forma bem lúdica, né? E ela está aqui, não só falando da SESP, mas também das outras, da eólica, entendeu? Que está lá aquele parque eólico, que é bem importante. Então, são questões que a SESP, como é uma banca muito séria, vai perguntar, vai. A SEBRASP, ela vai perguntar sobre temas de importância, certo? Como a ponte, o que foi que a ponte trouxe de importante para a região. Então, eu estou unindo tudo que você pode imaginar de vir uma pergunta para o concurso, que vai estar aqui nesse gibi, de uma forma bem lúdica, bem interessante para a lei. Não, não, vai ser prazerosa e não vai cansar a pessoa. Verdade, ó, já estou dando uma lida aqui, entendendo muito, viu? E é bacana, gente, mesmo que você não vá fazer o concurso, para conhecer um pouquinho mais aí do município da Barra dos Coqueiros, isso pode surgir, ou já surgiu a ideia de se fazer também para outros municípios, professor? Também, né? Também deve fazer para outros municípios, inclusive uma aventura do Barretinha, sobre o estado de Sergipe e municípios específicos também. Porque isso aqui é um material de dado que pode ser levado para a escola, porque aqui está com a base científica fundamentada a tudo certinho. Perfeito. Ok. Inclusive aqui, ó, achei fonte de energia onde fala da usina, que vai transformar gás em energia elétrica e será a maior da América Latina. Olha só, super atual aí o gibi. Achei bacana demais, né? Parabéns pela iniciativa. Então, todos que estão acompanhando, o lançamento será através de uma live que o senhor fará hoje, não é isso? À 17 horas. À 17 horas. E a live vai estar aí no canal do YouTube do professor, não é isso? No canal dos concurseiros. Canal dos concurseiros. Então, a live do YouTube lá no canal dos concurseiros. Perfeito. Ó, professor, muito obrigada pela participação aqui em nosso programa, tá? Sucesso e parabéns pela iniciativa. Gostei da ideia. Obrigado a você, obrigado a todos. E acompanha a gente na live logo mais. Muito bem, olha aí.